E aí Pitadas do tempero Oferecimento Notoia Veículos A escolha certa está aqui Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Canceli Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família olá bom dia um forte abraço para todo mundo começou o mês de julho passou já da metade do ano hoje dia 2 de julho quinta-feira e hoje é o dia do hospital putz quem está no hospital que ruim mas ainda bem que existe hospital então quem está ruim vai se curar com certeza o dia do bombeiro brasileiro e esses a gente tem que agradecer porque você nunca lembra de agradecer o bombeiro mas quando existe um incêndio ou você está num acidente precisa do seate os bombeiros é que fazem o socorro então fica aí a nossa honraria aos bombeiros e também o dia internacional do cooperativismo aí nós somos numa região extremamente forte no cooperativismo principalmente em função do cluster do frango que é o processo todo do frango e isso é muito interessante olha nós vamos fazer um caldinho de feijão extremamente simples pra isso eu tenho duas xícaras de feijão carioquinha já cozido tem uma cebola cortadinha cinco dentes de alho um pedacinho de bacon e cheiro verde fácil demais muito fácil e gostoso vamos começar com o nosso beco cortando ele pequenininho o caldinho de feijão você isso aqui é uma base tá meu amigo minha amigona você pode fazer do jeito que você gostar e sabe aquilo me lembra da minha mãe aquilo me lembra do sítio aquilo me lembro daquela visita sabe muito legal isso a nossa intenção é isso mesmo que você se inspire e fale olha tô com vontade de comer e me lembrei que dá pra fazer e é fácil vamos fritar o bem o fogo já tá forte aqui na panela deixar o bicho aqui vou colocar um gole de azeite sabe porque eu gosto dessa mistura bem com azeite é é uma mistura que dá certo e vou fazer o seguinte eu vou bater vou bater as duas xícaras de feijão os cinco dentes de alho aquela cebola cortadinha em brunoise e acho que vou precisar um pouco de água para dar uma liga e girar essa coisa toda vou mexendo aqui pouquinho de água para dar liga até agora não foi sal então vamos devagar eu quero aproveitar o sal do bacon tá e assim o bacon é gostoso mas não é legal eu vou deixar ele cru viu agora a hora não deixa esturricar muito bem com em se for com feijão preto às vezes a pessoa fala mas eu adoro mesmo feijão preto feijão preto você pode fazer com feijão preto tem pessoas a caldinho é sinônimo de feijão preto então você pode utilizar não coloquei sal ainda vou salgar o bacon tem sal então tem que devagar mas isso aqui com aperitivo fica muito gostoso muito importante você verdadeira delícia está bem ardido porque a cebola está cru e o alho também vou deixar cozinhar beleza vamos devagar a história da pizza a pizza não é de origem italiana como todo mundo pensa a 6 mil anos atrás antes de cristo os egípcios já haviam desenvolvido a receita de uma massa resultado da farinha e água a receita egípcia percorreu todas as civilizações da época como a hebraica babilônica e outras inclusive os hebreus desenvolveram o pão de abraão algo muito próximo da massa de pizza após isso os gregos deram outro avanço misturando farinha de trigo juntamente com o arroz e assando em tijolos quentes os fenícios deram outro passo para chegar à delícia adicionaram cebolas e carnes por cima da massa aí chega a conhecidíssima e mais importante contribuição a italiana os turcos muçulmanos adotavam o costume dos fenícios durante a idade média e devido às cruzadas a prática chegou à itália através do porto de nápoles no começo as pizzas eram destinadas aos italianos pobres para acabar com a fome do povo sendo adicionada à massa apenas algumas ervas e azeites além disso a pizza era comida semelhante a um sanduíche a pizza redonda surgiu na cidade de nápoles considerado o berço da pizza nessa época já eram adicionados a pizza o tomate descoberto na américa o toucinho peixes fritos e queijo a fama da pizza se espalhou pelo mundo inteiro surgindo então a primeira pizzaria da história por talma nessa pizzaria vários artistas se encontravam retirando definitivamente o estereótipo de alimento dos pobres no brasil a pizza chegou através de imigrantes italianos na década de 50 passou a ser servida em quase todas as cidades brasileiras a pizza é algo tão popular que no dia 10 de julho é comemorado o dia da pizza no brasil